E aí turma, Jojo aqui na área, trazendo mais um vídeo aí pra vocês aí, a gente vai derrotar o Willian G1 apenas utilizando uma faca sem levar dano, e aí? E aí, curtiu? Deixa o like aí, compartilha, e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra mais vídeos como esse, valeu pessoal, é nóis! E aí, curtiu? E aí? 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 E aí?